Neste início de tarde desta segunda-feira, dia 24 de setembro, são 15 horas agora, eu acumulei, acho que umas 120 mensagens por WhatsApp, mais mensagens por e-mail, todas de leitores assombrados com a informação de que o juiz federal, Bruno Savino, de juiz de fora, tinha acabado de autorizar duas entrevistas que seriam concedidas pelo agressor de Bolsonaro, o Adélio de Oliveira. Nesta semana, uma para o jornalista Cabrini e outra para o Jornal Nacional da Rede Globo. Eu até recebi também a cópia de um discurso do senador Magno Malta, que é muito ligado ao Bolsonaro, confirmando essa informação. Bom, as mensagens eram muito mais alarmantes do que essa mera autorização, se é que se pode falar em mera, para a entrevista do agressor de Bolsonaro, o Adélio de Oliveira. Porque muitas mensagens de WhatsApp que eu recebi, faziam referência até ao conteúdo das entrevistas que o agressor daria para as duas emissoras de televisão. Conteúdo, assim, muito alarmante. Eu cheguei a consultar até o pessoal da campanha do Bolsonaro e as respostas que eu consegui foram no sentido de que pode ser até que aconteçam as entrevistas e pode ser até que o conteúdo seja esse que está sendo veiculado. Porque o Adélio de Oliveira, ele tentou matar o Bolsonaro, tentou esfaqueá-lo, fisicamente. E agora, é claro, ele continuou com a mesma, ele nunca se declarou arrependido. Vocês sabem que ele já falou para a polícia federal, já falou para o juiz federal e até agora, em momento nenhum, ele já está arrependido, fez algum tipo de autocrítica. Em absoluto, ele é um assassino cruel, frio, sanguinário, lulopetista, declarado. Tem aqueles olhos vidrados de gerente de banco, né? Não trai emoção de espécie nenhuma diante de ninguém. Mas, enfim, eu, claro, saí imediatamente atrás das informações, tentei conseguir o telefone da Justiça Federal do juiz de fora para tirar a limpa essa informação. Foi no Google, como vocês todos foram, o foro para ver se isso aí tem algum fundamento. Não encontrei nada no Google, muito pouca coisa. E nada que me indicasse alguma respeitabilidade por parte da fonte que eu consultei. E, no fim, acabei conseguindo lá o telefone do juiz federal, juiz de fora, que é o juiz Bruno Savino, que teria assinado essa decisão, concedendo autorização para as entrevistas. E o juiz não quis falar. O pessoal dele, o máximo que fez foi me passar a informação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com base em Belo Horizonte. Eu liguei para o TRF1 de Belo Horizonte várias vezes, consegui me comunicar com o pessoal do TRF1 de Belo Horizonte, que me esclareceu duas coisas. Primeiro, me disse claramente que o juiz não tomou essa decisão. Não houve essa decisão. Segundo, que a decisão do juiz, na verdade, ela deixou claro que não cabia a ele tomar esse tipo de decisão, mas cabe ao juiz federal da vara de execuções de Campo Grande, Mato Grosso, onde está preso o Adélio. E ao diretor do presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E me remeteram, inclusive, à decisão do juiz. Eu li a decisão do juiz, cinco, seis parágrafos. Mas ali existem algumas informações, eu diria assim, no mínimo inquietantes. A primeira delas é de que os advogados do Adélio pediram autorização ao juiz para que ele concedesse licença para o Adélio dar entrevistas. Até aí alguém vai me dizer, claro, quem é que iria pedir a não ser os advogados? Bom, mas foram os advogados que pediram. Os advogados que pediram. Ora, se os advogados pediram é porque o Adélio quer falar. E se ele quer falar, certamente não quer para fazer uma autocrítica e pedir perdão, coisa que ele não fez até agora. Diante da própria polícia, apanhando todo mundo, até agora não falou, está preso lá. Então, ele quer dar uma segunda facada no Jair Bolsonaro. Isso me parece, assim, muito evidente, né? E a segunda questão é a seguinte. Da decisão do juiz ali, que me chamou muita atenção. Ele disse que o Ministério Público Federal concordou com o pedido de entrevista. Ora, como o cara pálida? O Ministério Público Federal, inclusive, é tratado como a outra parte pelo juiz federal. Como a outra parte, quer dizer, os advogados do Real pedem para ele ser entrevistado e esfaquear de novo, virtualmente, agora o Bolsonaro e o Ministério Público Federal. A outra parte concorda com isso? Eu falei novamente com o pessoal do Bolsonaro. Digo, vocês não têm assistente de acusação lá? Então, o juiz não tinha que ouvir a outra parte, quer dizer, de verdade? O juiz nem ignora isso aí, nem fala nisso aí. Bom, senhores, tem coisas muito curiosas aí. Tem mais do que avião de carreira no ar. Acrescente-se a tudo isso aí, esse vazamento do inquérito realizado pela Polícia Federal que diz que o Adélio foi um lobo solitário. Lobo solitário sou eu. É isso aí.